Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial, desacelerou. Vamos colocar os números aqui no telão? Está aqui, a inflação caiu de outubro, que estava em 0,26%, para novembro, chegou a 0,18%. Para a gente ter uma ideia, em novembro do ano passado, a inflação foi medida em 1,01%. No acumulado desse ano, a inflação está em 5,97%. Houve queda nos preços dos alimentos e bebidas. Segundo o IBGE, é a menor inflação para o mês de novembro, desde 1998. O IBGE também divulgou hoje os números da construção civil no país. O índice, em novembro, ficou em 0,1%. Com isso, o custo para construir um metro quadrado ficou em R$ 1.022. Nos últimos 12 meses, o aumento no custo da construção civil ficou em 6,18%, abaixo do registrado no período anterior. E o governo divulgou há pouco o que vai fazer o possível para manter o texto original da reforma da Previdência. Quem tem as informações ao vivo para a gente é a repórter Mara Kenup. Oi, Mara. Oi, Leandro. É isso mesmo. A Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República divulgou há pouco uma nota informando que o governo fará o possível, junto à base aliada no Congresso Nacional, para a manutenção original do texto da reforma da Previdência. A nota diz ainda que é incorreta a informação de que o governo aceita diminuir a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria. Esse ponto é considerado central pelo governo para garantir o equilíbrio dos gastos com aposentadorias no futuro. Esses dados, segundo a nota, se baseiam nos números sobre o envelhecimento da população brasileira. E o presidente Michel Temer faz, nesta sexta-feira, viagem ao Nordeste. Neste momento, ele está no estado de Pernambuco, onde faz inspeção na marragem de Jucazinho. Depois, Michel Temer segue para o município de Floresta, onde visita a estação de bombeamento no reservatório de Salgueiro. À tarde, Michel Temer embarca para Fortaleza, no Ceará, onde participa de cerimônia no Banco do Nordeste. A volta para Brasília está prevista para as quatro e meia da tarde desta sexta-feira. Leandro. Obrigado, Mara, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E o Brasil quer atrair investimentos dos Estados Unidos. Empresários americanos estão conhecendo as regras de concessão dos serviços públicos do Programa de Parceria de Investimentos, o PPI. O governo quer ampliar a participação de grupos estrangeiros nas licitações do setor de transportes. O governo federal tem adotado medidas para melhorar a economia, como a PEC do Teto dos Gastos e a Reforma da Previdência. Para alavancar ainda mais o crescimento, o Brasil firmou parcerias com a Itália, França e China, que devem atrair dinheiro estrangeiro para o país. Agora chegou a vez dos Estados Unidos e a primeira reunião bilateral foi marcada aqui em Brasília para discutir assuntos ligados ao desenvolvimento do país. O foco nesse primeiro encontro é infraestrutura de transporte. Aspectos como planejamento, investimento e melhores práticas vão ser discutidas por membros do governo e do mercado do Brasil e dos Estados Unidos. A ideia é discutir melhores práticas e estreitar o relacionamento entre os dois países. A identificação e solução de dificuldades, barreiras que atrapalham o investimento da infraestrutura e, em particular, aquilo que atrapalha o investimento bilateral nessa área. Desde aspectos legais, jurídicos, até aspectos financeiros, a criação de instrumentos financeiros, novos instrumentos, mecanismos de financiamento para fortalecer essa parceria entre o Brasil e os Estados Unidos. O Brasil já tem investimentos de diversas empresas americanas em setores como o automobilístico, mas a ideia é atrair investidores para a área de transporte. Nosso desafio é identificar os problemas, criar as condições para que a gente venha a ter empresas americanas participando dos leilões de infraestrutura, seja de aeroportos, de rodovias, ferrovias, etc. Para a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Liliana Ayaldi, essa parceria chegou no momento certo. Tendo as diferentes partes, setor público e privado dos dois governos e do setor privado dos dois lados, é uma maneira muito prática de identificar essas oportunidades e o que queremos dos dois lados é acelerar os resultados. Os trabalhadores têm até 29 de dezembro para sacar nos bancos o abono salarial ano-base 2014, que tem os detalhes para a gente, a repórter Natália Mello. Oi, Natália. Bom dia, Leandro. Cerca de 935 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial ano-base 2014 no valor de R$ 880, um salário mínimo. Tem direito ao benefício. Os trabalhadores que estavam inscritos no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos, trabalhavam com carteira assinada em 2014 por pelo menos 30 dias, com remuneração média mensal de até dois salários mínimos. Lembrando que os bancos não vão estar funcionando no dia 30 de dezembro, portanto os saques devem ser feitos até o dia 29 de dezembro. Já os trabalhadores que têm o cartão cidadão com senha registrada podem fazer o saque do PIS nos terminais de autoatendimento da Caixa Econômica e também em casas lotéricas também no dia 30. Voltamos com você, Leandro. Obrigado, Natália, pelas suas informações. E olha, um satélite desenvolvido por alunos de uma escola municipal de Ubatuba, em São Paulo, vai ser lançado daqui a pouco em um centro espacial do Japão. Vamos ver as imagens? O projeto foi desenvolvido em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e Agência Espacial Brasileira. Conhecido como Ubatuba-Sat, o satélite ficará na Estação Espacial Internacional e será colocado em órbita no dia 19 de dezembro. O satélite da Escola Municipal Presidente Tancredo de Almeida Neves, de Ubatuba, tem duas cargas úteis. Um gravador chip com a mensagem dos alunos que será transmitida em órbita e um experimento do INPE para estudar um fenômeno que compromete a captação de sinais de satélite e antenas parabólicas em países localizados na linha do Equador. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.